TV Univates, para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Ação gera renda para mulheres do bairro Santo Antônio. Confira uma matéria sobre a primeira carteira de habilitação. Você vai saber também o que é preciso para se tornar um piloto de avião. E os últimos preparativos para o show de Gilberto Gil e Ospa, no Teatro da Univates. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. O reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Em negociação, as empresas solicitaram que o valor fosse corrigido para R$ 13,50. O último reajuste no valor das passagens de ônibus em lajeado ocorreu em fevereiro de 2012, com um acréscimo de R$ 0,20. 8 mil pessoas utilizam o serviço todos os dias. Destes, 70% são beneficiários de Vale Transporte. Uma ação social desenvolve técnicas de artesanato entre mulheres de lajeado. Realizado no bairro Santo Antônio, a atividade busca gerar renda e promover momentos de descontração entre as participantes. O Grupo Alte Estima surgiu no ano 2000 como forma de alfabetização para jovens e adultos. Em 2001, se tornou atividade cultural, desenvolvendo trabalhos manuais de artesanato. São trabalhos artesanais, como flores de fuchico, jogos de banheiro que elas fazem, capas de térmica e trabalhos diversos. Participam do projeto 15 Mulheres de Baixa Renda. Os encontros são semanais, realizados em uma sala cedida pela escola do bairro. Os trabalhos são feitos com materiais doados por comerciantes e costureiras. Nós atrás pedimos doação, que são retalhos de tecidos e linhas. E algumas coisas, que nem para fazer as capas de térmica, que precisa de linha, elas mesmas compram com o dinheiro dos produtos que elas vendem. Dona Maria participa do grupo desde o início. Aos 65 anos, realiza os trabalhos manuais com facilidade. Mais do que uma atividade de aprendizado, para ela esse é um momento de lazer e descontração. É uma alegria para nós estar participando. É uma amigagem entre nós e é o que é bom para nós. Os produtos confeccionados são vendidos pelas próprias artesãs, como forma de aumentar a renda familiar. Além disso, os encontros proporcionam trocas de experiências e aprendizado. Aqui a gente tem a troca de experiência, elas vêm contar das suas vidas, ou contam piadas, riem, roda timarão, e daí vem o pessoal do posto, da unidade de saúde, que vem falar também sobre saúde, falar da qualidade de vida delas. Neste ano, o projeto foi apresentado ao Ministério da Cultura. Com verba federal, um artesão profissional será contratado para dar aula aos participantes. Cartórios eleitorais realizam desde ontem até domingo, atendimento estendido para regularização de pendências. Os serviços disponíveis são a regularização de transferência de domicílio eleitoral, revisão e alistamento. Os cartórios funcionam do meio-dia às sete horas da noite. O prazo para a atualização dos dados termina no dia 7 de maio. E a seguir, a carteira de motorista. Saiba como é o processo para tirar a primeira habilitação. Nós já voltamos. Encerra hoje o período de inscrições para o curso de extensão de boas práticas de fabricação da Univates. Os conteúdos são a produção sem contaminantes, com preparação, manipulação e transporte sob condições sanitárias adequadas, conforme disposições legais. As inscrições podem ser feitas no site univates.br. As aulas acontecem às quartas-feiras à noite, no mês de maio, das sete horas e dez minutos às dez e meia. Nos últimos dez anos, os índices de reprovação no teste de ereção aumentaram no Vale do Taquari. Vamos conhecer agora como funciona o processo para tirar a carteira de motorista. Só no teste prático para dirigir automóveis, o nível de aprovados caiu pela metade na região nos últimos dez anos. Durante o exame, o candidato deve estacionar o veículo na área demarcada, sem encostar nas balizas, e em seguida dar um passeio pelas ruas da cidade. Deixar o carro apagar, não ligar o PISC e fazer conversões incorretas, são as principais falhas cometidas. O que acontece, o que difere o exame do dia a dia, é que o exame, a rigidez é grande, então não há uma segunda vez. O aluno, no momento, não pode simplesmente ligar o carro e ir embora. Alguns candidatos estão preparados para dirigir, mas não conseguem a aprovação do teste pelo nervosismo e a falta de controle emocional. O aluno que tem dificuldades técnicas, mais aulas resolve. E aquele aluno que tem problemas ligados, principalmente o lado emocional, que o fato de entrar no carro, sentar o examinador ao lado dele, ele tem um descontrole, ele tem que se ajudar, ele tem que procurar formas também de ter esse autocontrole. Mesmo com testes segurosos, os novos motoristas nem sempre estão preparados para encarar o trânsito do dia a dia. O desrespeito dos outros motoristas causa medo e insegurança. A dificuldade é os outros motoristas. Os outros motoristas, eles enxergam o carrinho de autoescola, eles apertam, tocam por cima, ficam fazendo sinalzinho de luz atrás, a gente tem que andar num limite de velocidade. A partir de janeiro de 2014, todos os CFCs foram obrigados a ter um simulador de direção veicular. Cada aluno deveria ter duas horas e meia de treinamento virtual, onde passaria por situações de risco no trânsito, antes de iniciar as aulas práticas. Agora, o uso do simulador é opcional para o candidato. A Prefeitura de Teutônia está com inscrições abertas para concurso público. Há vagas para almoxarife, assistente legislativo, atendente de farmácia, médico clínico geral, médico de família e comunidade, médico ginecologista obstetra, procurador jurídico, professor de ensino fundamental para a música e técnico em segurança do trabalho. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de maio. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, será lançada a pedra fundamental da ala feminina do Presídio Estadual de Lajado. A obra vai contar com R$ 480 mil em recursos do governo do Estado e R$ 120 mil de contrapartida da Prefeitura de Lajado. A nova ala abrirá 60 vagas no presídio. E a seguir, pilotagem de avião. Confira uma matéria da UPF TV. O tempo seguiu firme hoje na região. O sol esteve presente com algumas nuvens no decorrer do dia. As temperaturas ficaram por volta dos 25 graus. Amanhã ainda haverá a presença do sol, mas o tempo muda no decorrer do dia com o aumento da nebulosidade. Haverá chance de chuva isolada no fim do dia. O sábado começa ameno, com mínimas ao redor dos 14 graus. Rapidamente, a sensação será de tempo abafado, podendo as máximas alcançarem os 28 graus à tarde. No domingo, áreas de instabilidade se propagarão sob o Estado. E a previsão é de mais tempo fechado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O tempo deve permanecer instável na segunda-feira, mas a possibilidade de chuva vai diminuir, permitindo a ocorrência de algumas aberturas do sol. As temperaturas mínimas devem ser de 15 graus em Putinga e 16 em Imigrante. E as máximas podem chegar a 23 graus em Lajado. Com mais de 70 anos, a escola de pilotagem do Aeroclube de Carazinho foi uma das primeiras do Brasil. E você sabe o que é preciso para se tornar um piloto de avião? Então confira a reportagem da equipe da UPF TV de Passo Fundo. Olhando assim, parece simples. Só que para se achar em meio a tantos botões e comandos, tem que ter concentração e muita dedicação. Tirar um avião do solo e fazê-lo pousar novamente é sinônimo de responsabilidade. Por isso, os cursos são muito detalhados. Além de aulas teóricas e práticas, os alunos recebem retorno de todas as atividades que desempenham durante o curso. O briefing é um exemplo. A gente assimila o que o aluno acertou e o que o aluno errou. Aí no retorno do voo, a gente pega o aluno aqui no briefing, faz todo o debriefing que a gente chama, é onde a gente analisa as partes que ele acertou e as partes que ele errou do voo. O Aeroclube de Carazinho existe desde a década de 40. Hoje é referência nas áreas de formação e capacitação de profissionais para as funções de piloto comercial, piloto agrícola e comissário de voo. A escola é a única no país a oferecer o curso de piloto lançador de paraquedista. O 80% dos nossos alunos hoje é do Brasil inteiro. A gente tem praticamente todos os estados do Brasil hoje em curso na nossa escola. Esses alunos eles vêm, eles ficam internados dentro da escola, eles ficam morando dentro da escola até o término do curso deles. Isso graças a um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, aos nossos cursos e o profissionalismo que a escola tem em formar um aluno de qualidade e de competência. Então acaba um passando para o outro e as empresas hoje estão vindo na escola procurar profissional para o mercado. A escola tem 15 instrutores. São 20 aeronaves à disposição para aulas práticas com os alunos. Anderson veio de Chopinzinho, interior do Paraná. Ele tem 18 anos e pretende seguir a carreira de piloto agrícola. O prazer de voar, que nem vocês viram, a emoção é inexplicável, né? Então eu sempre desde pequeno tive essa ideia e sempre gostei da aviação. A minha ideia é fazer ir para o piloto agrícola, para a aviação agrícola. Então aí meus pais me incentivaram. Isso aí, gostei. E desde pequeno é um sonho, então eu acho que agora está se realizando, né? O curso de piloto privado é realizado em 30 dias de aula e 40 horas de voo. Já o curso de piloto comercial é feito em 40 dias de aulas técnicas e 110 horas de voo. A parte prática é feita depois de concluídas as aulas teóricas. Momentos como este são possibilidades do aluno conhecer melhor a aeronave e receber orientações do instrutor. Um dos diferenciais da escola é o simulador de voo. Nesta espécie de videogame gigante, os alunos fazem uma rota em tempo real, acompanhados por um instrutor. As aulas no simulador são obrigatórias. A gente é Mike, Rádio Passu, um paciente da sua aproximação, informe para o bloqueio da órbita do VOR da pista 08. Ciente, informar para o bloqueio do VOR da pista 08. A gente trabalha voo em condições de tempo adversas, que seria o voo IFR. Então, em Carazinho, hoje, nós temos esse simulador, o ATD, que ele proporciona ao aluno fazer várias práticas. Tempo com bastante vento, chuva, teto baixo, que seria as nuvens a baixa altura, voando sempre nos limites, que a gente chama dos procedimentos de cada aeroporto no Brasil. A gente trabalha muito aqui na nossa região, no aeroporto Passo Fundo, Porto Alegre também, e o Ercílio Luz em Florianópolis. Atualmente, a escola está com 50 alunos nas turmas de piloto privado e piloto comercial. Tem gente de quase todos os estados brasileiros. Emerson veio de Manaus. Bem conceituado, as aulas muito boas. De primeira, passei na prova de piloto privado, fiz as minhas horas de piloto privado, hoje sou aluno, voltei para Carazinho, hoje sou aluno já de piloto comercial. Estamos seguindo aí nessa trajetória, né? Eu acredito que até em julho eu consiga concluir todo o meu curso. E há um alcance, né, de vamos dizer assim, de um sonho, que é ser piloto. O mercado profissional da área da aviação é promissor. Por isso, a busca de tantos alunos pelos cursos. Há até quem largou uma carreira de 13 anos na área da administração para realizar o sonho de voar alto. Eu já sou um amante da aviação, mexer com aeromodelismo, aí era administrador de empresas, larguei tudo, 13 anos, e vim fazer o curso aqui, por ser um referencial. E uma profissão que eu busco para mim agora. E no próximo bloco, Gilberto Gil. A gente te mostra os preparativos para o show de amanhã. Confira agora as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. Estão abertas até o dia 10 de maio as inscrições para estudantes dos cursos de graduação e sequenciais da Univates interessados em realizar intercâmbio acadêmico de um semestre pelo Programa de Bolsas Ibero-Americanas, iniciativa do Santander Universidades. São quatro opções de países de destino. Espanha, Chile, México e Uruguai. O edital completo pode ser conferido na nossa página na internet www.univates.br São oferecidas cinco vagas para acadêmicos de todos os cursos, de acordo com as instituições de destino. Os interessados podem efetuar sua inscrição pelo e-mail a aii.univates.br E na próxima segunda, dia 5, o doutor espanhol Fernando Olivares palestra no auditório do prédio 11 da Univates a partir das 7 e meia da noite, sobre empresas familiares e gestão de marcas. A ideia do evento é compartilhar o conhecimento e as experiências do professor espanhol, contribuindo para o desenvolvimento da região e também da área de gestão de marcas e negócios. A atividade, promovida pelo MBA em Branding e Business, é aberta ao público. Mais informações também em www.univates.br. Uma boa noite e ótimo fim de semana. Na próxima semana, Lagiado cedia a 11ª Festa da Imigração no Parque dos Diques. O evento acontece nos dias 10 e 11 de maio, com início às 10 horas da manhã. A abertura oficial está marcada para as 2h45 da tarde. Entre as atrações, apresentações de danças folclóricas, show com o conjunto Gabriel Farias e com a banda Link. Haverá exposições de artesanato de gastronomia, ervateira, parque de diversão, feirão imobiliário e estandes de secretarias do município. Faltam pouco mais de 24 horas para o show do Gilberto Gil e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e a OSPA. O teatro já está pronto para ser inaugurado oficialmente. Ainda há ingressos disponíveis. Saiba como participar do evento que marca a inauguração do Centro Cultural da Univates. Últimos ajustes para a inauguração do Centro Cultural Univates. O evento de lançamento acontece neste sábado. O que falta são coisas que dá para se ver aqui. É uma luminária que está sendo ajustada, alguns arremates no paisagismo, algum corrimão que tem que ser pintado, enfim. Mas de uma forma geral, a gente está com a obra concluída. Os preparativos de som e luz estão a mil, isso porque a partir das 8 horas da noite sobe ao palco Gilberto Gil, além dos 70 músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Os ingressos ainda podem ser comprados no site ingressorapido.com.br ou então no setor de atendimento ao aluno da Univates. O comentário está muito forte, a mídia dessa semana também está trazendo muita informação. Gilberto Gil esteve no Fantástico. Então tudo isso está criando uma expectativa muito grande. As pessoas estão comentando muito, os ingressos estão saindo muito também. Então aquelas pessoas que ainda não adquiriram o ingresso, fica aqui o convite, fica o alerta até para que procurem o seu ingresso, para que não percam este momento da inauguração. porque o trabalho do Gilberto Gil com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Sul, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, é um momento único que talvez não se repita. E Lagiado vai ter esse privilégio de receber. Além de Gil e Ospa, inicia nesse sábado a exposição Máquinas de Leonardo da Vinci, inédita no sul do país. As obras são interativas. Se trata do lado mais desconhecido do Leonardo da Vinci, é o lado inventor dele, as máquinas que ele inventava, criava e esboçava nos cadernos dele. São 60 máquinas reproduzidas por artesãos da Itália e algumas delas são interativas que permitem ao visitante de tocar, mexer nas máquinas e ver o funcionamento delas. A exposição segue até o dia 31 de maio. A visita pode ser feita das 8 horas da manhã às 10 da noite. A Defesa Civil de Lagiado organiza treinamento com rapel no viaduto 13 em Vespasiano Correa. O treinamento será ministrado no dia 17 de maio pelo Centro de Esportes da Montanha Refúgio Explorer. Tantos voluntários que já participaram de outros treinamentos e que hoje estão cadastrados como operadores contra desastres da Defesa Civil de Lagiado, quanto os demais interessados, devem confirmar presença pelo e-mail defesacivil.rs.gov.br. O custo é de R$ 65,00 por pessoa. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 6h30 da tarde. Um ótimo final de semana e até lá. Tenha uma boa noite. Até amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso vai.